Ae família do Nourão Mureço, vamos escutar a cambada, tamo junto ae família, tamo junto, legal Slap pra vocês galera, roda a vinheta Meus amigos, então vou dar pra vocês agora uma dica de Slap, pra vocês darem uma estudada Como é que funciona o Slap? O Slap vai ser uma parte percussiva, junto com essa parte harmônica, tá? Então a gente bate no instrumento e puxa as cordas, tá? É o thumb e o pluck, eu acho que é isso Eu não saco nada de inglês, essa janela tá abrindo e fechando Abre a janela e fecha a janela, abre a janela e fecha a janela O vento aqui é danado, região dos lagos Estou aqui no segundo distrito de Cabo Frio Aqui venta o ano todo Mas tranquilo, vamos lá Então é o seguinte Passa aqui uma dica pra vocês de como dar Slap Primeiro uma forma bem básica E depois vou passar essa brincadeira que eu fiz aqui agora Que é o seguinte, que é essa aqui, né? Vou passar essa brincadeira pra vocês Mas primeiro a gente tem que dominar duas coisas Que é o Thump e o Pluck Eu tenho que bater sobre a corda aqui Sendo que eu tenho que bater de raspão, tá? Então eu bato e apoio na corda de baixo Tá? Então toda vez que eu for bater Eu tô sempre apoiando a corda de baixo A mão sempre relaxada, tá? E eu tô sempre aqui, ó Com as costas do braço aqui Meio que abafando algumas cordas E as costas da mão esquerda Bem abafa também, tá? O efeito do baixo é exatamente isso É você bater e abafar Tá? Você pode deixar ele soando Mas é bater e abafar Então tem essa jogada aqui, ó Da mão esquerda, tá? Esse caralho, mão esquerda Ela ajuda bastante na hora de fazer Essa questão do som percussivo, né? Tá? Então é assim que a gente estuda Essa parte E a gente aproveitando o movimento da mão, né? A gente tem o O toque Que é puxar As cordas Agudas Então tá aqui, ó Um, dois, três Pausa Um, dois, três Posso até fazer isso aqui Ou abafar com a mão esquerda também Que aproveita já o movimento Já cria uma Uma semi-colcheia, né? O Quatro sons por pulsação Então é Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tá? Então aqui, ó Então sem muita musicalidade Bem durão, ó Bem Então puxando a mesma corda Tá? Sempre com o metrônomo Sentindo a vontade Eu aumento a velocidade Aproveitando a questão do rebote Vou passar um exercício pra vocês agora Bem legalzinho Bacana pra caraca Se liga só Como é que eu faço essa brincadeira aqui? Vamos fazer bem devagar Ó Eu bato Guarda solta Aproveito o rebote Em dó E puxo A corda ré Então, ó Um, dois, três Um, dois, três Passo pra debaixo Um, dois, três Tá? Passo pra corda ré Então eu faço Lá Dó Ré Ré Mi Mi Então fica assim, ó Um, dois, três 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 Tá? E aqui eu posso brincar com a Com a escala maior A escala menor, né? Um, dois, três Um, dois, três Tá? Fico brincando com isso Posso ser na mesma corda Um, dois, três Um, dois, três Na mesma corda Tá vendo? Corda lá Dó Dó Corda ré Toco mi Mi Então, um, dois, três Um, dois, três Fiz aqui o arpejo Fiz aqui o arpejo de Dó Que sacha maior Fiz arpejo de ré menor Um, dois Um, dois, três 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 Tá bom? Então tem várias formas De se executar Essa brincadeira Bacana? Tá aí Pra vocês Essa ideia do slap Ha ha Então Tá aí A dica de hoje Espero que vocês tenham Curtido aí Essa brincadeira Estudem Mandar um grande abraço Para os meus patrocinadores Coloca aí Todo mundo aí Billy Belmont Alan Plínio E Samuel O grande amigo Ha ha Tamo junto Ó Vamos estudar cambada Desanima não, nego Vamos pra cima Ha ha E Samuel Tchau, tchau.